Bom, então vamos aqui fazer a campanha do Sir John, depois a gente dá uma testada aí em outro momento a campanha dos Hobbits Pra fechar o ciclo de campanhas aí do Warhammer Ainda falta só dos Homens Fera, mas Homens Fera a gente só vai jogar quando vier o rework deles, que não dá pra jogar agora, que tá muito zoado Então, vamos lá A nossa facção vai ser os Cavaleiros de Orico Efeitos da facção, habilidade passiva Fúria do Norte para o Sir John Tyrell de todas as unidades de Cavaleiros Nível de Recruta mais 2 para Cavaleiros Errantes, Cavaleiros Missionários e Peregrinos da Batalha em todos os exércitos Efeitos do Senhor, Cavaleiros mais 10, Taxa de Reposição de Baixa mais 20% para Peregrinos e Relíquias do Grau Manutenção mais 30% para Peregrinos e Relíquias do Grau no exército Ok, vamos lá Anos atrás, os Cavaleiros de Orico foram expulsos de seu mosteiro em Fyrus por piratas arabianos Os Cavaleiros perderam quase tudo que eles prezam, até mesmo seu Grão Mestre foi morto em combate Por sorte, alguns Cavaleiros sobreviveram àquela luta E com seu recém escolhido Grão Mestre, Sir John Tyrell Onde iniciou sua longa cruzada de uma década contra todos os não-crentes Agora o novo Grão Mestre finalmente decidiu reconquistar seu monastério Outro agora glorioso e construí-lo ainda mais forte do que costumava ser Depois disso, Sir John e seus Cavaleiros devem considerar recrutar os novos cruzados A sua causa ou é hora de encontrar outros lugares para conquistar e purificar Dá para fazer uma lista já Beleza A gente começa com o herói Dona Domingo Que por enquanto eu não vou conseguir colocar no exército Porque a gente tem que atacar esse cara aqui A gente começa com a cidade de Fyrus Obviamente nossos inimigos futuros serão aqui a facção das Arábias E a gente tem que estar fazendo leões com o maior número de bretonianos possível aí no processo Tá, tem dois marcos aqui Mosteiro Sagrado do Divino Órigo Os dois meio que são a mesma coisa na real Só ver qual que vai dar o melhor bônus então Esse aqui parece dar o melhor bônus E vai liberar mais unidade para recrutar também Ok Só que por enquanto nós precisamos de dinheiro E guarnição também Quanto que é para fazer a parada? Seis mil? Talvez a gente consiga pegar aqui Vamos lá, um exército simples aí de vampiros da costa para começar Ok, a gente vai mostrar as unidades melhor aí Eles tem projétil né Vamos usar o travo buco aí para atirar neles O Sr. John fica aqui no meio da galera Relíquia aqui no meio para dar o buff para a galera Meus arqueiros aqui para explodir o cadáver inchado antes dele chegar Então só para dar uma mostrada nas unidades aí Caso alguém não conheça a baritônia ainda né Até hoje Esse aqui é o nosso trabuco Não é o trabuco abençoado Ah não, é sim O trabuco abençoado ele não dá fogo amigo Mesmo que exploda uma pedra na nossa cabeça Não dá nada Aqui temos os peregrinos de batalha As unidades aí da baritônia de camponeses É uma fantasia decente até Tem frenesi e tal E aqui nosso Sr. Lindário Sr. John Tidywell Com sua espada flamejante aí A armadura dele é bem legal Relíquias do Grau Que nada mais é do que algum cavaleiro do Grau aí Que morreu em batalha E é trazido em batalha para incentivar os outros a continuar lutando aí Carregado por peregrinos e camponeses E aqui os arqueiros camponeses nossos Também é uma unidade simples de arqueiro da Bretônia Os arqueiros deles até que são bem úteis Dá um dano bom E do outro lado tem os cavaleiros do reino Cavalariante grande da Bretônia aí Bem linda Os cavalos da Bretônia Como vocês podem ver E sucesso Vamos lá Pode atirar em qualquer projeto deles Vai ser um pouquinho difícil batendo essa galera aqui Os monstres deles Aê, pelo menos uma pedra acertaram Na verdade não vai ser difícil batendo essa galera não Porque nosso cavaleiro é muito grande Acabei de lembrar esse pequeno detalhe Não, que legal é essa parte aqui As ruínas Ruína de Rei da Tumba Pra molhar o pezinho Que legal é que tem os barcos aqui da Bretônia Aê, os barcos aí Sim, eu vou fazer a postura de lance Que a gente vira lá Aparentemente eles vão vir pra cá Com o cadáver inchado Vamo lá Vamo lá Matar mortos aqui com a gente mesmo Vamo lá Vamo lá cavaleiros do reino Com vocês garotos Eu tô achando que não era tempo de matar o cadáver inchado antes dele explodir Então é melhor ele explodir no Sir John Sai daí, cadáver inchado Sai daí Pum Também que eram só arqueiros A gente recuperar Ok, vamo pegar essa galera aqui Como é que estamos aí? Como é que estamos aí pro general deles? Tô correndo a gente, safado. Volta aqui, velho. A cavalaria não vai morrer ele, não. Vamos lá, homens. Expulsem essas criaturas de volta pro abismo do mar que vieram. Vem até que o Sr. John tá apanhando horrores aqui, velho. Ajuda o maluco, velho. Pô, Sr. John, achei que você dava conta de um cara genérico aí, velho. Agora eu fiquei triste. Qual que é a skill que a gente ganha pros Cavaleiros aqui? Esse aqui. Fúria do Norte. É basicamente aquela skill da frenesi dos Norscanos dos nossos Cavaleiros da Bretonha. Socorro, velho. O cara é sinistro, velho. Socorro, maluco. O cara quase matou o Sr. John. Só isso. No segundo lugar, höro, melho. Está menos quente. Aquela que está quase sumindo. Ares, arqueiros. O cara está dormindo. Sepertem os seus vós. O cavalos. Acrópole! Batalha de Pilgrimas! Aproveita que não tem fogo à amiga e atira à vontade ali na espantaria deles. Acabou! Acabou! Batalhinha daquele jeito para começar já. Take the ground! Né, Sr. John? Quase tomou wipe aí, meu querido. Beleza! Ah, é sobreviver aqui, ó. A espada do campeão da dama. O cavaleiro que reza na beira da água antes da batalha pode ver a mão da dama surgir, oferecendo uma lâmina perfeita ao nobre campeão. Ataque ropacoro mais quatro com força da arma mais seis por cento. Possibilidade de ataque de magia. Nice! Vamos voltar aqui para a nossa cidade agora, se possível. Impossível! E aí, Ronan assumido. Irmãos fiéis. Não, põe para a taqueta de marcha primeiro que vai ser mais útil. Se bem que... Não, esse aqui vai ser melhor mesmo. Irmãos fiéis. Se eles estiverem em atacar de você, proteja-os. Se eles estiverem a seu lado, respeite-os. Se eles estiverem em contra de você, demonstre misericórdia. Lidera-se mais cinco para peregrinos na batalha, relíquias do grau e todas as unidades de cavaleiro, e força da arma mais dez por cento para as mesmas unidades. Nice! Agora a gente pode colocar o Dona Domingo no exército. O general brabo aí. Ainda não foi suficiente para a gente construir um marco. No próximo turno eu vou até ter o dinheiro. A gente ganha cavaleiro do grau de guarnição e pode recrutar várias unidades de cruzada aqui. E com certeza seria útil. Para começar então vou colocar... Acho que aqui. Vou tentar segurar o dinheiro já que não vou conseguir recrutar agora. Não, eu não vou conseguir! Coisa importante que já é que a gente pode fazer... Facções neutras... Primeira inimiga. Não quero ver os heróis se mexendo. Neutra também não. Aliada também não. Aliada pode se mexer ao máximo. Neutra também. Pronto. Vixe! Aí está complicado hein! Suprimentos do deserto. Uma preparação mal feita e uma preparação para o fracasso. Exércitos dos chevaliers. Leva um suprimento de água. Ah, isso aqui é a mecânica da Repance colocada para o Sr. John também. Ué. Enfim. Leva um suprimento de água sempre que ele ganha uma povoada. Faça guarnições para suas forças. Ganha imunidade ao desgaste do deserto por 5 turnos. A glória da senhora está em você. Seja-nos! Bom, pode melhorar aqui o marco agora. Um mosteiro é um farol. Mesmo tão longe de casa, os bretonianos conseguem rezar e sentir a luz e a graça da dama. Cavaleiros vão aumentar mais 20. 20% de oração, que tem chance de tirar atributos negativos. Renda gerada mais 500. Mais 4 que nível de recrut... Eita, caralho. Tá difícil. Nível de recrutado, mais 4 para donzelas. Guarnição mais 2 para os cavaleiros e vai liberar todas as unidades para recrutamento. Certo. Tá. Vamos colocar esse aqui para ajudar também. Se bem que não. Tira esse aqui. Para eu poder recrutar alguma coisa aqui para ajudar a preencher espaço. Pronto. Dois cidadãozinhos. Tá. Vamos fazer amizade aqui com os cavaleiros da Bretonha que estão por aqui. Tem uma passagem segura nesses países. Ok. Armada. Protector. Bem-vindos amigos. Vamos esperar que possamos... Eu nunca falo. Eu nunca falo. Valiante. Minha força e sabedoria são suas. Vai ser difícil pegar a parada aqui velho. E eu só posso recrutar... Acho que até aqui eu consigo andar também. Ah, para o assunto a gente vai recrutar mais gente. Tem que aproveitar que o exército do sultão saiu daqui para a gente atacar a ilha velho. Valiante. Senhor de Bretonha. Minha reputação me precede. Vem a Correia. Nossa, tem 14 no negócio ali Bom, se eu pegar um desses aqui com certeza ajudaria, velho Cara, são antifantaria e tem frenesi Se eu fosse que se pegar dois desses seria ótimo Mas quem me emprestaria tanto de dinheiro, né? Eu devia ter pedido dinheiro pros caras aqui Quando eu fiz o acordo Aqui, acessar as tropas, salto Quinhentos Trezentos, então Nossa, repanna se você salvou minha vida, velho Você não sabe ainda, mas você salvou minha vida Tá, no próximo turno Seja o que a dama quiser A gente vai atacar, velho A glória da dona Seja o que a dama quiser Seja o que a dama quiser A gente vai atacar, velho Ainda não rolou, né? Ainda não rolou, né? Ainda não rolou, né? É 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 Vamo lá Vamo lá ver o que a gente faz, velho Tudo ou nada A É Ele o deseja! Se eu subir vocês dois juntos eu acho que vocês limpam qualquer herói que eles colocarem lá para vocês Vamos tentar evitar o alcance de duas torres alheias Os arqueiros deles não tem dano perfurante, felizmente A parte boa é que a gente vai poder bombardear a muralha de pedra porque não tem fogo amigo da catapulta Minha força é sua, movendo a pace, batalha, pronta Para o Bretoniano Já vou mostrar a unidade que a gente recrutou, os cavadores de Tegren aí, as cruzadas, bonitinhos Eles vêm com essa bagaça aqui que dá liderança para quem está em volta, a virtude da empatia Chegamos na muralha, pegar o Hayek agora já vai ser um avanço na campanha, economicamente Pode avançar para cá, gente Não vai dar para esconder da torre, mas... Quem está errando magia aqui, que está dando dano a gente? O Jafar que está aqui em Shantzaga, vamos chutar esse Jafar daqui É só um mago, gente, o Jafar está muito mais estiloso de quando a gente jogou com ele, não sei se vocês lembram Como é que era a aparência dele É até um cajado de serpente agora E ele está com as animações do ar, mano... O Sr. João aqui apanha de todo mundo, que apanha para brigar, é triste O Dona Dômigo que é sinistro aqui, tem frenesi, guardião É menos valor, guarda a senhora Sabia um coração Óbvio e silencioso Tá jogandovio de espiritual a mim ainda, não esquece, saia da briga, nenhum Deixa que o Dona Dômigo segura a luta Esquece o Chor de Lago Honorable antes de glória Infantilidade! Vem um de vocês aqui que eu preciso... Na verdade vem um peregrino. Vem um peregrino lá que vocês estão mais perto que esse aqui vai ter que acabeçar todos os unidades. Pegar aqueles arqueiros ali. Tirando os desejos ali embaixo. Eu estou com vocês! Caralho Alegre de vem a vaga! Arte em correio! Arte em correio! Peraí que ele fica em correio! Ingeria Alegre! Presidente da Vraph. Queria até a sua volta! Alegre à equipe! Alegre à defesa! Precise! Surpreende-o! Atenção! Atenção! A gente tomou umas flechas aqui, mas está suave. Forçários estão indo aí, são anti-fantaria também. Estou trazendo mais fantaria já para dar uma força. Quanto que é a defesa corpo a corpo dele? 48 e ele apanhou tanto assim, caralho. É uma dúvida que tem uma volta, não estou entendendo o que está acontecendo. Boa Sr. John. Vamos mandar uma anti-fantaria vir aqui no portão. Está você velho. O cavaleiro deles é tranquilo, pega aqueles arabianos guerreiros aí se conseguir. Não consegue. Os peregrinos já estão colocando os arqueiros deles para correr, perfeito. Os peregrinos já estão colocando os arqueiros deles para correr, perfeito. Se conseguir mirar no chão ali, perfeito. Tem chance de acertar ainda. Hoje... O cavaleiro deles está sendo acertado aqui. Como ele disse! Faltem! Coquitânia! 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 Eu não tenho um cavalo de Brasília! Estamos prontos! Prontos! 90! Menos em armazenamento! Vem! 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 Para o rei! Vem! Vem! Menos em armazenamento! A batalha de velho vive! Vem! 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 Como é que está aí o portão? 87 Ok, chegamos agora no outro portão ali, tem uns caras de tapete ali voando Mãe com armazenamento! Minha alma está em fogo! A batalha está pronta! Batalha pronta! Batalha, Pilgrim! Pesadão! Batalha, Pilgrim! Batalha, Pilgrim! Batalha, Pilgrim! Mãe com armazenamento! Rodman! Rodman! É o quê? Nossa fantaria subiu porque sim na muralha a outra eu não entendi Ele tem a fúria dos Norse Canals, não é dos bônus lagartos Os bônus lagartos é só surto psicótico, você perde o controle Esse aqui ele te dá esses status aqui ó Na cada fase ele te dá mais dano perfurante, mais liderança, mais ataque corpo a corpo Aí no último você tem surto psicótico com bônus máximo É exatamente, ficou putinho velho Prontão quebrou finalmente? Não O portão ainda não quebrou Dia tem espalhado! Nós luchamos pela Bretonha Sem querer alguém abrir portão para a gente, começamos a conquistar um portão Os Tonks Batalha pronta! ? ? ? ? Prontão pronta! Ou talvez seja só uma mera coincidência As unidades aqui em baixo Cavaleiros na infantaria Olha lá meus cavaleiros da empatia Isso é pra virtude da empatia Foto inédita de Jerusalém aí nas cruzadas .jpeg .jpeg As ordens? Batalha, Pílgrinos! Menos de armazenamento! Esse portão aqui é um mito. Ele não quebra nunca. Ninguém tá batendo nele. Dá um tiro nesse portão aqui, por favor. Só um tiro, só um tiro assim pelo meme. Calma aí que o negócio fica doido aqui. Calma aí que o negócio fica doido aqui. Vamos! Para a glória! O rei vai! Pegue o lugar! Fique em cima! A senhora vai ir imediatamente! Eu mandei vocês darem a volta! Eu não mandei vocês irem pela frente! E da surfe psicótico bem agora, obrigado! A fé é minha armazenamento! Sim, a vitória é certeza! Bom, querido! Eu vou perder minha relíquia do grau porque bugou no portão aqui com 4% para quebrar. Olha que legal! Morreu! Aí é! Obrigado! É sempre um prazer! Surto psicótico, ataca qualquer coisa! Não fica parado não, velho! Oh meu Deus! Ainda bem que eu posso recrutar a relíquia assim que terminar o marco lá. Pronto! Pronto! Voltaram! Obrigado! É lanceiro? Não! Esses caras abandonaram a bombardeira porque sim... Honorable before glory! Knight of the realm! For our lady! The bone knights! The bone knights! Knight of the realm! Doing our duty! Boundless valor! Arm de glory! Drapa-la aí! Arroba-la! 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 Colocês! Amor... O meu Deus! O meu Deus! O meu Deus! É uma armada! Oh meu Deus! Dois! Com o meu Deus! Estes! Preciso para a battle! Heroes of Bretonnia! Como você diz! Battle, Pilgrims! Estão em puto! Knights of the Rim! Battle, Pilgrims! Bretonnia-Lords! Battle, ready! Estão em puto! Estão em puto! Estão em puto! Quais ordens? Ei! Pobreza fúria! Descobre! Battle, Pilgrims! Vá Bretonnia! Tirem todos! Descobre! Descobre! Finalmente! play! Legenda! Brasileira... Complete, W존! Solaridade! Descobre! Brasileira! Calma! Neste povo! A senhora demanda o sangue! Vai morrer pros caras do tapete aí, o Sr. João. Cuidem-os todos! A batalha dos filósofos! Nobre e puxado! Atenção! Então fugiu aí três unidades dele. Mas o Raik é nosso, é isso que vale. O fim de um déspota. O poderoso Jafar está morto mais uma vez. Por quanto tempo? Ninguém sabe ao certo. Derrotou o sultão Jafar. Dimensão da hora de liderança mais 25%. Vência da magia inicial mais 10 para o exército. Vência da magia 5% para todas as unidades do exército. Perfeito. Pode melhorar o Raik aqui já também. Aproveitar. E vamos colocar mais dois de vocês. Que eu preciso de... Unidades. Hmm... Tem bônus contra várias facções aqui. Acho que... Agora que a gente bateu no Jafar... O mais importante é a gente pegar bônus para brigar com Sartosa, né? Já que provavelmente quem vai ficar mandando incursões para mandar a gente aqui é eles agora. Então a gente teria esse aqui, Caçador de Piratas. A gente perde relação com os costos dos vampiros, mas... Provavelmente a gente fica com mais força a lutar contra eles aí. Quando os bons irmãos sentiram que suas orações estavam sendo perturbadas pelos piratas da Arábia, as contínuas acusações dos deserdados reagiram da única maneira que sabiam. Eles construíram frotas, limpar as vias navegáveis dos navios do leste, e destruíram todos os portos da Arábia a menos de 160 km. Defesa Corpo a Corpo mais 5 a lutar contra a costa dos vampiros e facções de piratas senegados. Resistência projéteis mais 15% contra as mesmas facções. Resistência magia 20% contra as mesmas facções. E vamos perder menos 20% em relação diplomática com essas facções. Vamos lá, vai ajudar. Você sabe quem eu sou? Minha força e a sabedoria são suas. Protetor da terra! E ele tem força pra caralho! Nossa, ele vai me caçar bonito. Bom, a gente tem um porto agora, vamos ver se a gente tem que fazer um acordo comercial aí, né? Você me insulta! Fechei, 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 fechei pra jogar com isso aqui! Você me insulta! Mas acho que tem bônus contra a Arábia ali. É que teoricamente no Mixus nem existe Arábia, né? Quando ele montou o mod do Mixus aqui, não existe Arábia. Então não tem como ele colocar bônus contra a Arábia. Arábia Lost Factions. Olha outra parada, velho. Sim! Não lembrava que ele iniciava com duas não, velho. Só sei quanto exército dele tá lá. Cheião, provavelmente. O exército dele tá perto, né? O que que tá acontecendo? O cara só serviu com a gente pra atrapalhar a reposição, mesmo em recrutamento, velho. Só que isso é chato. Acabar com ele agora. Ele tem docidade, não tem porque ele ter atacado a gente agora, velho. Senhor e herói. Sim? O exército do exército inteiro dele. E agora também a gente pode trocar por Cavaleiros de Órigo, que é até melhor. Antifantaria, pra brigar contra a Arábia. E pode pegar um antigrande também, pra contra a cavalaria deles. Minha reputação? Honorable. Bem-vindos a Bretonnia, seu nome. Minha força e sabedoria são suas. Ok, passa o turno de novo aí, já que ninguém fazia acordo com a gente. Tá triste. Nem queria mesmo fazer acordo. Importante! Vamos lá. E aí e aí investimento econômico, acabe com as incertezas e invista no futuro do Reino? Crescimento mais 4 e correnta gerada pelas construções de povoado mais 3% Ok, dá pra pegar mais um cavaleiro deles Mano, eles pegaram o Bel Aliad agora Bel Aliad, se eu não estou enganado, tem ouro Mas eu acho que é só no Vortz Então pega mais um cavaleiro desse, pega mais um antigrande desse Próximo turno a gente vai ganhar mais renda aí, vai ficar top A gente perdeu um homem de arma também, né? Então, estou pronto com o round 2 já Então, eu vou pegar mais um cavaleiro desse A dona Domingo pode colocar mais das lâminas agora Tem um pacto com sua lâmina Ela é uma extensão de seu corpo e mente Tornando a dupla um inimigo mortífero Dá pra gente vir até aqui Acampar Tá lá o exército deles Acho que no próximo turno a gente alcança ali Temos aí nosso monastério Tem que juntar agora pra construir aqui 2.500 Próximo turno a gente quase tem isso Faz acordo comigo aí, pessoal Aê, um acordo comercial Já saiu seu querido senhor de Nurgle Não, ainda não Hum... Não, ainda não, ainda não Não, ainda não Beleza, sete na guarnição Acho que a gente dá conta Eu vou Vambora Mais um monte de cavalaria arabiana aí Mas a gente também tem cavalaria agora É a melhor Beleza, vamos mandar aqui as homens de arma na frente Aqui, aqui Vocês aqui Vocês aqui Já vou mostrar os nossos cavadores novos Eu acho que minha gama está alta desde a última vez que eu aumentei ela E eu não a baixei de volta É, estava estreando aqui o meu jogo e estava muito claro Faz um tempo já que estou estreando isso Agora eu lembrei que eu tinha aumentado essa bagagem e eu não a baixei de volta Então esses aqui são nossos cavaleiros de Origo Aqui praticamente igual aos cavaleiros lá da infantaria Só que tem o cavalo, né? Vai lá, Rona, bom descanso Vamos acertar aqui os arqueiros deles Bom, as duas cavalarias são antifantaria, né? Por que não? Por que não? Pode não, malato, vem cá Bom, vocês podem ajudar a pegar a infantaria deles É, muito mais cavaleiros do que a gente tem aqui desse lado Vira aqui, casa puta que tem mais gente aglomerada pra você Agora a dona Dominga vai de novo brigar com o senhor Arabiano Tomar aqui uma panha Ah, esse pegou bonito, esse foi o último tiro Achei que eu ia errar tudo, viu? Acho que ele tá quase morto Para a dona Dominga Vira aqui na cavalaria deles que eles vão querer pegar nossa catapulta, eu acho Pode vir aqui nesses escravos Vira aqui, Pilgrim Vira aqui Vira aqui Corta eles Agora vamos lá Preciso para ordens Vira aqui, Vitória A primeira vez É, meu filho, você precisa de uns pontos de level pra conseguir brigar com as pessoas no x1, velho Sozinho você não dá conta nem ferrando dos caras da Arábia, velho Vira aqui, voce Vira aqui, gente Perceboa, ataca! Honra a senhora! Nós lutamos contra a Itália! Mexa em sua peça! Menos em arco! Pior que o nome do cara é Domingo, né? Não, na verdade esse cara é Domingo. Dona Don Domingo. Estamos jogando no Domingo com o cara do Domingo. É destino! Foi sem querer ainda. Beleza, vamos ocupar. Eu juro que tinha ouro, tem um marco aqui. Esmeralda, acho que tiraram o ouro dali. Minha força e sabedoria são suas. A gente pode colocar aqui. Tudo isso aqui é só para dar bônus para alguma facção, né? Por enquanto eu não estou brigando mais com ninguém que eu queira bônus. Então vamos pegar uma movimentação aqui da campanha. Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos viajam mais rápido e mais longe que os inimigos ingênuos. Alcanço de movimento mais 10%. Tá. Aqui... Ele virou um regimento anomado ali de cavaleiros de ouro para a gente pegar. Tem os cavaleiros de Tegan também. Top! Bom, aqui então eu coloco a varnição. Aqui ainda não dá. Tem filhos, mas olha aí que é essencial. Dona Domingo. Pode colocar a dor de acertar para os cara te errar. O combate corpo a corpo é uma combinação letal de golpes e investidas. Contudo, não se trata apenas de ataques ofensivos. Aparadas e outros movimentos defensivos também podem vencer a luta. Defesa corpo a corpo mais 6. Eles têm o Calabade aqui ainda, que deve ter mais um exército. Por enquanto eu vou encher de homens de arma aqui mesmo, só para a gente fazer volume. Para a gente pegar essa cidade dele aí. A gente vai ter que brigar com os reis da tumba aqui depois para fechar essa província. Se bem que não tirem isso aqui, senão não vai dar para recrutar, né? E aí, beleza. Acho que Sartos não vai vir atrás da gente também agora. Tem alguém atacando uma grita ali na estália. E aí, vamos lá. Excedente em recrutamento. Como o deus sangrento bem sabe, a guerra é um triturador de carne que sempre precisa de reabastecimento. Por isso, muitas vezes não é fácil encontrar recrutas. Nessa rara ocasião, contudo, há uma fartura de indivíduos prontos e dispostos a ir à luta. Brabo. Pode colocar uma guarnição aqui agora. No Filos. Level 2 só para dar uma segurada. Será que eles estão com o exército fundo do lado de fora? Não. Aí tem 14 na guarnição. Pode tirar esse aqui agora. Ah, para a gente também aparecem o... As missões de aparecer os duques da Bretonha. É bem legal usar eles. Mas vou tentar usar os assuntos genéricos para a gente poder dar nome para eles. Que bola do espírito? Duquequera mesmo! Sua laseira! O que eu estou com ele mesmo? O que é? Eu com medo de enfrentar as unidades dele no campo de batalha agora. Você ta 가까os do espírito da Força. Variando상 do espírito dele. Eu vou levar a lutar do espírito. É muito Sinnoh. Eu tenho medo de enfrentar as unidades dele no campo de batalha. Influído do espírito. Júlio. E muitoнуться de espírito? Os piratas ali aparecem, a gente está trocando uma ideia. A migração. Chegaram muitos refugiados na nossa fronteira, requisitando a proteção contra as grandes ameaças externas. Vamos deixá-los adentrar no território ou iremos expulsá-los? Só 15 de crescimento? Para perder a ordem pública essa hora não dá. O Jafar voltou aqui, mas a gente só vai passar em cima dele. Espada investida. Encontrada nas mãos de um guardião morto há muito tempo, essa espada orienta o portador, tornando-o um combatente mais hábil. Bônus de investida mais 5%, tá cor para cor mais 4%. E o Califado da Arábia, cabuz. Benção da Dama obtida. Seus feitos em batalha nobres e gloriosas chamaram a atenção da Divina Dama. Ela acha justo lhe abençoar como uma recompensa pelo seu heroísmo. Agora você brilha como um novo resplendor. Não deixe nenhum inimigo obstruir seu caminho. Tenda a Dama como sua espada e escudo. Não tenha piedade e acabe com o mal em nome dela. Beleza, agora todo mundo ganha aqui. 20% de essência física, enquanto a gente não recuade nenhuma batalha. Põe redução de perda de vigor, é útil. Treinamentos intensos aumentam a chance dos camponeses suportarem os horrores da batalha. Já que os mortos-vídeos não cansam, né? É bom a gente estar preparado para isso. Tá, aqui dá para pegar um Cavaleiro do Reino. Tem um estábulo aqui por algum motivo. Vou pegar um Cavaleiro do Reino que eu perdi um. A Infantaria eu já tenho. Aqui, esse marco agora não ajuda muito ter esse recurso. Aqui o ouro que eu falei. Você não sabia que tinha, velho. Escavação de ouro. O ouro é cobiçado tanto por humanos quanto por anões. Há pequenas minas por todo o velho mundo. Com isso, os proprietários sempre almejam tirar a sorte grande. Isso aqui já vai dar uma ajuda para a gente, velho. E aqui em cima, acho que eu vou deixar um senhor genérico ganhando experiência para a gente. Para conseguir aí... Defender para mim o lugar e fazer um futuro exército depois. Este Cavaleiro sempre esteve à frente das linhas de batalha. E é na glória da investida que ele se sente mais vivo. Se quiser nomear aí o cidadão, você já sabe. Adoro o ouro. Minha reputação procede. Ligok. Ligok. Ah, é, tem o Tic Tac Hales aqui. Free gel, sei lá. Acordo comercial, repanse. Eu ia pedir um dinheiro, mas tá razoável Cadê o exército de 20 heróis no turno 1? Infelizmente só tem um, que é o que eu comecei Infelizmente o jogo não permite Tamanha quebrada a essa altura Os anões que fazem a cor comercial O problema é que vocês são aliados do Tic Tac Eu não sei quanto tempo a gente vai ser Aliado do Tic Tac Vocês estão em guerra com os reinos de Tigan Logo... Não dá, desculpa Não dá, você está batendo nos meus amigos cruzados Ferramentas... Eita, zona de caça Os nobres encontraram campos resumirantes Cheios de recompensas em uma bela zona de caça Os campones locais dizem que essa terra é voltada para o plantio Mas os nobres querem caçar Vai caçar em outro lugar Deixa esse cara plantar o milho Minha força e sabedoria são suas Vão adorando na moralzinha aqui Ainda tem dois turnos ali para terminar de conseguir a parada Eu não sou churl Eu sou o dawardo Eu sou o dawardo Vai se ferrar, bicho Edinaldo Pereira Você conhece quem eu sou? Será que é o rei terrível que está aqui cercando já? Análise Deveria montar um exército de homens de arma Para defender ali a minha mina de ouro Deveria montar um exército de homens de arma Crianças abençoadas. Enquanto observava as crianças novas brincando no pátio do castelo, um escudeiro percebeu que algumas delas manifestavam uma certa afinidade com magia. Seria possível aproveitar o talento latente delas? Eu não consigo recrutar nenhum dos dois agora, então tanto faz. Sim? Muito bem, se você insistir. Muito bem, se eu insistir. Ok, não são quem eu estava esperando. Se eu atacar você, eu provavelmente não vou ter movimento suficiente para atacar a cidade no próximo turno. Então, eu vou deixar vocês cair mais um turno. Vamos aproximar aqui de... Não, eu vou ficar aqui mesmo. Mais um turno. Qualquer coisa a gente pega no próximo turno da cidade. Essa província aqui eu vou fazer ela inteira de renda, porque a outra ali está mais recrutamento. Só tem dois espaços mesmo. Que ainda tem que pegar cofre. Minha força e sabedoria são sua. Ai ai ai. E o Rei Terrível está aqui também? Não, o Rei Virion de Green. Mas o Rei Terrível está com dois territórios só. Que é esse aqui e a Pirâmide Negra de Nagashi. A parte boa é que com o Rei Terrível, pelo menos a facção dos Sentinelas se mexe. A facção dos Sentinelas no jogo base, ela fica 100% estática. E eu nem lembro mais como é que é o mapa do deserto do Olho do Vortex praticamente. Então eu quase não confundo. Só joga em Pirãs Mortais, velho. O único momento que eu lembro que existe o Vortex é quando lança o DLC. Poxa, quem estava cercando era o Rei Terrível, não? Eram os caras aqui? Aí ferrou. Eu achei que era o... Mandar de Necrarca, velho. A parte boa é que o... O Cétrica declarou guerra nele. Então parece que esse militar que está aqui provavelmente é a daqui. E a gente vai encarar, velho. A gente vai encarar porque não tem essa não. Então... Pera aí... Eu já vou preparar também um outro exército aqui, ó. Aqui em cima, ó. Pra pegar... O Poço do Desespero aqui. Death to the enemy! Death to the enemy! Ele tem quatro das infantarias dele sinistra, mas acho que os dois heróis, esses dois aqui, conseguem bater nela. O resto só tem um Shabit. Então vamos lá. E o Rei Terrível aqui... É tenso. Mas vamos lá. Dois Shabits porque eles tem invocação, na real. Ok... Vamos atacar essa parte aqui. Pode mandar essa galera aqui na frente, pra segurar as flechas aí com a cabeça. Que ordem? Que ordem? Que ordem? Que ordem? Nós servimos a Lady! Knights of the Ring! Aqui vocês catapulta! Ah... Eles não tem arqueiro, pelo que eu vi, né? Dois batalhas! Dois batalhas! Dois batalhas! Então vai lá! Tem alguma daquelas fantarias sinistras dele que a gente pode acertar. Esse daqui é, né? O que? Legião terrível de lanças. Essas coisas lindas aqui. Esse cara tem escudo do Total War Trial. Olha lá! Minotauro, escorpião... Foda, bicho! Galera, está vindo uma pedra aí, então cuidado. Eu acho. Qualquer um momento. É... Deveria estar. É... Aí. Eu avisei. O que você quer dizer? E aí, Andrew? Boa noite! Os lãs vão! Fique a clima! Fique a clima! Minha pedra é sua! Fique a clima! 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 Tem outra legião terrível aqui. Vamos atirar nela um pouquinho ali na outra. Aqui tem uma pilastra aqui salvando os cara. Lord of Britonia! Todo mundo sem modo guarda, obviamente. Precisam sair perseguindo aí os cara até os confins do fim do mundo. Um cavaleiro do reino aqui em cada lado, para segurar o Shabit quando eles invocar aí. Um cavaleiro do reino. A dona Domingo deu um friendly fire no cara ali. Tadinho. Então tá uma machucada nossa aí, já tá correndo. Os arqueiros atirando flash na gente, sai do alcance deles, por favor. Eles vão ficar enchendo o saco. As outras unidades de silêncio deles, tem uma aqui atrás, que eu espero que ela não suba rápido. Agora que eu já achei aquela lá mesmo, que ela queria antifantaria velho. Nova campanha, acabamos a dos vampiros ontem. Vem cá! Descala as pontas. Descala as pontas! Descala as pontas. Descala as pontas! Rescala as pontas! É o único lugar que eles estão indo para o Brasil! O povo sobe nas muralhas aí! Batalha, Pilgrimas! Quantos tiros a gente tem ainda? 14? Dá para dar mais uns tiros ali ainda. Blonde, na coitonha! Rápido agora! Pegue-o! Para a vitória! Pelo menos! Os muchachos do mundo! Os maus do mundo! Os maus do mundo! Temos salve os filhos! O Tinger é mais um estágio. Invocação agora. Não, ainda não. Tem mais um estágio ainda. Se tivesse deixado a legião terrível na muralha, esse time não vai parado muito umidade. Mas não fizeram isso. Para o rei! Corta-los! Muita-los! Sim! Para o rei! Corta-los! Não! 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 Fute! Fute! Nosso heróis depende de ele! Lourdes da Bretanha! Estão lá atrás! Cláudio! Céu! 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 Corre Céu! Diga que, cara! Bleá nit! Bonito esse arco longo Deixa eu mostrar pra vocês onde tem a falha do escudo pra vocês acertarem, essa falha aqui, esse buraquinho aqui, atira aqui Desavine, obrigado pelo follow, já é muito bem vindo aí, domingão do anão No caso não estamos jogando de anão, mas a ideia é o canal dos anões mesmo Eu acho que o compensamento é tirar seu chabit aqui agora, hein Domingão do Bretonião, pode ser E aí, zoom Beleza Continuando nos chabitos mesmo É demorando pra essa galera da moral sucumbir aqui, tem algum apoio de aura aqui? Não tem, velho É, velho Só chutar esses mortos aí, bicho Esses aqui tão geladinho, tô tomando várias flechas, né Ao invés de virar o escudo pra onde tá vindo a flecha É então, tem um zumbi, um esqueleto coach no meio deles motivando eles a ficar, né É a única explicação possível Agora que é a torre nossa, vem mais pra cá, não vou ser Opa, invocaram Tá demorando Opa, letra do Bretonio E eu vou atirar o catapulta Vixe, mano Será que eu consigo? Não é o catapulta não, tem que ver bocheca É mais difícil Calma ai que eu tô virando a parada pra pegar ângulo aqui que eu tô protegido por uma pilastra aqui, velho Mais um pouquinho pra cá É um trebuchet velho, cabuco, mas é um trebuchet Vamos ver, vamos ver, atenção Artilheiro Zangijão assumiu aqui o comando da operação É, pera aí O vento parece estar favorável, a gente olha aqui para o lado Põe em ângulo, mais ou menos Pi, 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 pó, pó, pó E que a dama abençoe essa pedra Nossa, mano Não tem nem como, né, velho Quando o cara nasce Quando o cara nasce para ser artilheiro Não tem nem como, velho E aí, Goldrick, beleza Pode tirar ali agora nos caras de infantaria Tá, os Oxabits deles já estão quase nas últimas aqui Pode cobrar o portão agora que eles já invocaram os Oxabits Ei, eu estou com você Alguém pega esse arqueiro Pelo amor, velho, qualquer um chuta eles aí, velho Isso, obrigado Então os Oxabits deles estão derretendo Acabou minha munição dos arqueiros, mas estão derretendo Passou pertinho da pilastra, velho Para a senhora, você vai cumprir Vem cá, velho Lanças das ruas Mães de armazenamento Percebe-se Sim A armadura de vocês é bonita, a nossa também. Vamo ver qual que dá mais bônus de cash aí. A armadura de vocês é bonita, a nossa também. Vamo ver qual que dá mais bônus de cash aí. Como é que está a vida aí? E o rei terrível em pessoa? Cadê o cidadão que não veio pra luta até agora velho? O famoso Sauron do Warhammer aqui. Igualzinho Sauron mano. Vai lutar não meu querido? Sim, é só o Império que tem isso aí. Olha, o Sauron está apanhando até pra infantaria aqui velho. Socorra esse cara velho. O cara apanha pra todo mundo. O portão é quase nosso. E... é nosso. Some daqui meu. Um fogão de morte. Um fogão de morte. Flori Cotes. Um fogão de morte. Um fogão de morte. Destrua a morte. Não pode nos ajudar. Trude-os abaixo. Pega-os abaixo. Os peregrinos estão subindo aqui! Os peregrinos estão subindo! Os peregrinos precisam de vocês para dar uma força! Se vocês tem frenesista, vocês vão dar um dano considerável nos caras! Os peregrinos estão subindo! Valor de noite! Enquanto! Valor de noite! Glória! Ele está subindo! Pelo-de-se! 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 Perde! 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 Apenas os peregrinos! Vem para os peregrinos! Para o rei! Acabou a munição da minha galera aqui! Aqui é só para aquele cadavérico! Aqui é só para aquele cadavérico! Vem para o rei! Vem para o rei! Pelo-de-se! Vem para os peregrinos! Vem para os peregrinos! Vem para os peregrinos! Vem para os peregrinos! Vem para a munição da minha galera! Vem para todos! Eu confio aquela 거! Vem para os peregrinos! Vem para os peregrinos! Vem para a município! Vem para os peregrinos! Vem para os peregrinos! Vem para o rei! É literalmente muito osso quando você tem uma muralha Está sendo derretido pela nossa antivantaria Paladino de Bretonnia Paladino de Bretonnia Paladino de Bretonnia Do nada me chamando para jogar Dead by Light Eu não lembro quem é esse Eduardo Grillo É ruim o canal como edicionou, mas eu não lembro quem é Sinto muito Paladino de Bretonnia Entendido? Eu vou aguardar a nossa plantaria engajar eles lá corpo a corpo E a gente ataca tudo junto Estou chegando, rei terrível, não se preocupe O que é referido? Eu fui 10 minutos O que é que é a minha força? Minha força é sua! Apenas eles! Acabou menos valor Os caras se recusam a derreter, o que está acontecendo? Derrete-os! Trabalhe-os para as suas costas! Flore, Dr. Cotonia! Ele está negativo e derreteu! Agora é hora final da chegada! Batalhe-os para as suas costas! Amanhã nasce a nossa filha, vai fazer nove meses de sub já? Para a vitória! Minha sobra é a sua! Batalhe-os para as suas costas! Vem! 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 Parabéns! Vem! Atos! Vem! 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 Vamos! Sai da frente satanás! X-1 X-1 não errei com o meu herói aqui? O herói eu confio! O meu Sir John ali não confio não! X-1! Ignore o banco que ta voando ali atrás! X-1! X-1 lixo! Ta derretendo já! Vai morrer de data cardíaca! Toma! Só a presença do Domingo aqui matou o cara! Ninguém sobrevive! É o Domingo! Tchau! 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 Tchau!